Muito bem, diretor financeiro Sidney Barbieri, tudo bem, Sidney? Bom dia. Bom dia, Celso. Bom dia, ouvinte da Rádio Luz Alegria. Uma satisfação estar aqui novamente fazendo parte desse debate e dessa... enlantecendo o que está acontecendo na Expo Fred e mais sobre a nossa Cressol. O presidente Joss Ferraro me perguntou como está o espaço da agricultura familiar aqui. Eu disse, muito bem, muito visitado, um dos mais disputados, meu presidente. E o senhor me dizia algo muito importante, eu gostaria que nós repercutirmos com todos os nossos milhares de ouvintes, as três emissoras e aqueles que estão nos assistindo também. O cenário, o momento atual para a agricultura familiar, especialmente aqui para a nossa região, é algo muito positivo, não é assim, presidente? De fato, Celso e ouvintes, nosso entendimento é que estamos vivendo um dos melhores momentos para a agricultura da nossa região, de todo o Rio Grande do Sul. É um momento em que tivemos todas as safras de alto potencial, pegando grãos aí, todos os tipos de grãos. Ontem, há poucos dias, foi anunciado aí também a super safra da Ruz, né, que não é na nossa região. Toda a produção está com preços em alta, inclusive extraordinários. O Cid, inclusive, é produtor também, sabe disso. Estamos com preço de leite em recuperação, todo o preço de gado, de corte. Todos esses produtos da agricultura familiar que movimentam desde a nossa produção primária, que é o grão, as pastagens e tal, e os derivados que ocorrem a partir da transformação dos grãos aí, estão em preço, inclusive, quase a preço de leilão, né. Hoje, se o agricultor disseram que tem o milho para vender, tem o grão para vender, praticamente dá para fazer um leilão, Celso. Então, é um momento, praticamente poucas vezes visto o nosso cenário. Evidentemente que tem os custos de produção disso, temos também o custo do endividamento de alguns agricultores também. Mas, tudo aquilo que se produz, falando de alimentos, possa ser aquele agricultor que venda um quilo de mandioca descascada num bairro da cidade, ou aquele que está vendendo bergamota, a mexerica, ou aquele que vende sacas de produto ou toneladas, estamos todos com uma excelente valorização. É algo extraordinário que está colocando muitos recursos na nossa economia. Eu acredito que o Estado do Rio Grande do Sul vive, neste momento, uma das melhores fases da agricultura, da economia, agregado aí a uma série de esforços que a agricultura familiar vem consolidando nos últimos anos e retribuindo aquilo que foi muito feito ou muito investido em políticas públicas, em linhas de crédito, em modernização da agricultura, em melhoria do bem-estar das agricultoras, e que hoje colocam à disposição da sociedade uma super safra altamente qualificada. Muito bem. Sobre o Plano Sapa, presidente, que a Valeção se faz lançada agora recentemente, nós estamos num momento de transformação, inclusive, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, essa união, essa fusão, há um novo ministro, que vem da área da saúde, que é ministro hoje na Terra, mas que é gaúcho, que aqui de Santa Rosa e conhece a região também. O Plano Sapa com mais recurso, com algumas notificações, já gravou, então, o pacote do lei, presidente? De fato, o Plano Sapa, mesmo que estamos vivendo um momento, assim, de alguma turbulência política, de algumas mudanças no cenário da política nacional, o Plano Sapa está consolidado, ele coincidiu também com o aspecto de não ser um ano eleitoral, então, as publicações das normativas, das portarias foram antecipadas, em virtude, inclusive, da lei eleitoral, e também foi um cenário político que estava aí. Houve uma negociação bastante intensa, que a gente acompanhou mais de longe, quem faz, principalmente, se trabalha o movimento sindical, os movimentos sociais, mas houve muita participação aí da CONTAG, da FETRAF, da Via Campesina, outros órgãos, focou bastante esse Plano Sapa na produção de alimentos e diferenciou taxas, quando se trata de armazenagem de grãos, armazenagem de água, irrigação, produção de alimentos, especialmente os pequenos alimentos, que vão no aspecto da diversificação da agricultura, e, especialmente, estamos no Plano Sapa com taxas muito considerativas, né? O ano de recursos, sem dúvida nenhuma, vai ter recursos para todos aqueles que procurarem suas linhas, sejam de costeio, de investimentos, de médio ou longo prazo, e as taxas que vão de 2,5% ao ano, até algumas taxas que vão a 5,5%. No cenário atual, eu arrisco dizer que o Plano Sapa garante a estabilidade da agricultura, vai garantir a produção de alimentos. O Plano Sapa, ele vai muito além, principalmente financeiro e agricultor, ele é um estabilizador da economia, de preços, especialmente na questão dos alimentos, e a inflação sobre os alimentos, porque, à medida que o governo investe no agricultor familiar, com linhas, com capacidade de produzir mais, ele estabiliza e garante o suprimento alimentar. Então, nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma condição de fazer uma safra extraordinária. É evidente que vamos contar aí com as condições climáticas também, mas teremos já uma safra de trigo agora, um bom investimento, e logo aí vem o período de verão. As nossas cooperativas, inclusive, já estão recebendo propostas para o Plano Sapa, isso aí já seja das culturas de verão, que envolve-se milho, soja, feijão, todas as culturas, já estão recebendo propostas no aspecto de financiamentos de médio e longo prazo, de pequenos equipamentos, médios equipamentos, infraestrutura. Então, tudo aquilo que decora da nossa propriedade familiar, e não precisa ser somente pensarmos, Celso, em maquinaria, né? Nós podemos pensarmos que a propriedade familiar, como processador de alimentos, financia pequenos objetos. Agora, há pouco nós vimos aí a Cressão financeira lá na minha cidade, por exemplo, uma pequena operação de investimento, onde a família financia uma desnatadeira de leite, e mais alguns equipamentos ao redor da propriedade, mas que faz uma agregação de valor muito importante. Então, são pequenos equipamentos, muitas vezes, que fazem o diferencial e colocam esse produto na mesa do consumidor. É, sem dúvida nenhuma. Moreno, hoje a Cressão operativa de Frederico Esfala, além de receber a presença aqui do presidente da nossa central, também está recebendo comitivas do Paraná, que vem conhecer a cooperativa e depois vem aqui para a Espofrete, mostrou para o nosso ouvinte como é esse processo todo aí, e a visita importante desse pessoal lá do Paraná. É, na verdade, lá em 2012, quando se prostituiu a Cressola aqui no município de Frederico Esfala, o pessoal veio com um intuito, um processo e também um programa diferente, de não só comprar e vender dinheiro, mas sim, de trocar experiências e levar também os nossos projetos a nossos associados e também a comunidade. E a partir daí, começou-se, então, a trocar informações também com a Bazar do Estado do Paraná. E já é a terceira vez que eles nos visitam, e nessa semana, inclusive, tivemos a oportunidade de receber, por duas vezes, na terça-feira, um grupo de mulheres, 40 mulheres, e hoje estamos recebendo 45 dirigentes lá do Estado do Paraná para fazer esse intercâmbio de troca de informações para nós, além de nós recebermos hoje também, como fala aqui no microfone, o nosso projeto da nossa central de sepôr para o geosferal. Então, isso é uma troca de experiência, uma troca de informação para que eles tragam um pouco dos projetos lá do Paraná e levem daqui também as experiências criadas e as experiências que nós temos tendo aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Frederico e na nossa região. Então, é importante essa visita para a gente fazer essas trocas de informações. Sim, sim, é importante porque lá na Cressol Bazar foi na realidade de nação, que é na Cressol, inclusive, lá no Paraná, né? Essa experiência que a Cressol Frederico está oferecendo para todo o Brasil, para todo o sistema, é bem importante. É, Salso, na verdade, são centrados em três, agora o quarto projeto, que foram originais daqui da nossa unidade, da nossa singular. Vou cumprimentar o Gelsio, também o nosso presidente da central, o Luelio, também, aqui, que nos acompanha aqui nesse debate. Os quatro projetos, esses pilotos, seriam a gestão da propriedade, que é inovador e que esse pessoal do Paraná vem até aqui para ver como é que funciona, como é que se dá, como é feita a ação do projeto, como se desenvolve. A melhoridade coopera, a educação na Cressol, as mulheres coopera, e, por último, agora, já inserindo na criança, para as crianças, para os nossos adolescentes, a forma de poupar e ter uma educação financeira. Então, são, praticamente, esses quatro projetos que esse pessoal do Paraná, que hoje são 45 líderes lá da base de Cataratas, fãs do Iguaçu e Medianeira, aquelas imediações de adjacências, que vem até aqui para ver como se procede, como se aplica essas ações e esses projetos na singular de Frederico Rousseffal. e elas servem inspiradoras para as demais cooperativas virem aqui e captarem, verem como é que se procede para utilizarem lá. É que, agora, eles têm sido o início, nós estamos aqui, no final, na terminação, a última, a mais nova, mostrando para eles que ações se concretizam quando você tem, tanto na central quanto na singular, ideias, inovações, para aplicar para as nossas sociedades. Perfeitamente. Luan, eles vêm aqui para a Escofrédia, agora à tarde. O povo já está a lançar também a nova marca, ou seja, será um evento realizado aqui na prima, não é isso? É, na verdade, essa assinatura da definição da marca Rousseffal, onde ela era no Estado do Paraná, São de Catarina, Rio do Sul, a marca única. E o nosso novo, novo, né, que foi, inclusive, muito bonito, é o trabalho das direções, das centrais, e que hoje nós vamos lançar aqui na Escofrédia, porque o pessoal já está usando a nova marca, né? Então, o pessoal do Paraná vai estar aqui na Escofrédia à tarde, após a visita aí da nossa comissão de infrateria, por estar aqui à tarde, a gente com a felicidade de fazer o assinatura também com esses diretores, e ouvir também deles a opinião, como é que eles foram recebidos aqui na região, eles conheciam a nossa feira também, conheciam a nossa potencialidade, e também fazer a assinatura, então, da detenção dessa marca aqui em Fraternico e também nas nossas questões aqui da nossa área. Muito bom. Quero agradecer a presença dos senhores aqui, nossa agenda é muito corrida, mas é importante recebê-los aqui. Presidente Gelson, prazer em encontrá-lo, e a gente vai voltar a conversar ao longo dos dias da feira, aqui sempre às horas da luz e alegria, e na rede de visoras integradas, Gelson. Nossa, nossa agradecimento aqui com o Rousseffal, agradecer o Celso, o Hélio, todos que nos centralizaram, o pessoal aqui da gestão local, reforçar aqui a importância da Cressol Frederico, vejam que eu estive aqui no período que se debatia a constituição da cooperativa, se falava já dos vários agentes financeiros que se tinham na cidade, a importância de ter mais um, e acredito que a Cressol vem calcada aqui num grupo de lideranças muito forte, contribuindo com a comunidade local, dando suporte ao desenvolvimento, integrando com os outros atores da sociedade, com os outros agentes financeiros, e com as outras cooperativas do segmento de produção, e fazendo a estruturação da agricultura familiar dos pequenos empreendimentos de forma consolidada. Grande abraço e sucesso a todos. Abraço, Gelson Ferrado, Loredo, obrigado.